Já falo com vocês que o Vasco vem aí com o MT, mas ele passou errado. Recuperação sai jogando o Eduardo, tá de volta, o time cumpriu a automática no último jogo. Aí o Vitória, tomando a iniciativa, que bomba, que golaço! Gol! Inapelável pro Lucão! Gol! O Vitória abre o placar com um pouco mais de um minuto! Lucas Gutiérrez e o Paulo Nunes, temos uma atração pra lá de especial no nosso intervalo. Olha o David, arrancou, botou na frente o David, bateu pra fora do gol! O jogo começa parecido com o jogo de domingo. Especialmente como ele disse, né? Do último jogo, um empate. Com o Havaí, chute! A bola passa à esquerda do gol do Andrei, arriscando no meio da rua. Rogério voltava com ele. Marquinhos, Gabriel. Mais atrás, Andrei! Daí Andrei! Experimentou a bola, foi fora. Autorizado o Nenê, pé esquerdo nela, espalma, o goleiro voltou no cano! Jogou fora! Recuperação do Vasco, Andrei tocou pro Nenê. Tem o cano pedindo, Nenê bateu pro gol! Espalma, Arcanjo, pra pontinha dos dedos! Pela linha de fundo, aí, escandeio! Nossa! Roberto volta na sobra, brigou, David, Kelvin bateu, nossa! Que pancada ele acertou! Sei lá, botar mais um menino aí pra ver como se comporta. Olha o Prata! Aí ele vai pra bola, pé direito, pé direito, toque de cabeça do Kelvin! GOOOOOOOL! Danisson, Kelvin! É o nome da emoção! Subiu sozinho! Perfeito! Movimento correto! Andrei! Tabelinha, Andrei, tá na área, limpou, bateu cruzado, bateu direto! Mais atrás do Roberto! Estarão faltando depois... Olha só o David! Ganhou, tá no chão! É pênalti! Dominou, seguiu, foi pro chão! Expectativa na Bahia, em todo o Brasil! Marcinho, autorizado, com fé no pé! GOOOOOOOL! A luta pra conseguir o que parecia improvável segue! Três para o Vitória! Zero para o Vasco! Aí o Raul Prata, levantamento na direita, Fabinho! Espalmou e segurou o Lucan! Tchau! Fal